Eu não sei quem disse que o mundo acabaria Aqui dentro da favela, cara, 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 cara A quem dentro da favela, cara, cara A quem dentro da favela, cara, 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 cara A quem dentro da favela, cara, 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 cara A quem dentro da favela, cara, 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 cara A quem dentro da favela, cara, 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 cara A quem dentro da favela, cara, 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 cara A quem dentro da favela, cara, 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 cara Eu não sei quem disse que o mundo acabaria Aqui dentro da favela Cara, 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 cara Mó putaria, cara, mó putaria Mó putaria, mó putaria Aqui dentro da favela Mó putaria, mó putaria Eu me chamo ali Eu vou no beco, se o bloco tá lá Pra minha alegria Aqui dentro da favela Cara, 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 cara Mó putaria, mó putaria Gente, eu tô tocando Ela mostra tua calcinha Cara, mó putaria, mó putaria Mó putaria, mó putaria 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 Mó putaria